MC Tato. Ah, eu faria, sim. Faria, sim. Inclusive, a gente tá até... Lá no Love Funk, né? É, ele é um bebezinho, né? Ele é um bebezinho mesmo. E aí, você ficaria com ele? Mas ele é talentoso. Então, eu não sei. Vamos ver. Não sabe? Quem sabe, né? Super chifo, bonitinho, casal. Eu nunca digo nunca, porque toda vez que eu falo assim, não pegava. Aí, uma semana depois, eu vou lá e pego. Aí, vou lá e posto. Poxa, você disse que não pegava, então... E tem muita fã, esse menino. Eu deixo em aberto aí. Mas ele é talentoso pra caramba, admiro. Nova geração aí, né? Nova geração dominando tudo. Foda. Ele é foda. Ele veio aqui faz duas semanas. Ele é novinho, né? Tem 14, não é? É 14 ou 16? 14. Ah, mas você é novinha também? Saiu nem do peito ainda, tá no peito ainda pendurado.